A eleição deste ano deve acontecer de 7 da manhã até as 4 horas da tarde e de 6 às 3 horas da tarde em alguns municípios do Amazonas. Manaus deve seguir o fuso de Brasília com uma hora a menos. Novas urnas eletrônicas serão usadas no pleito deste ano. Os equipamentos prometem trazer mais agilidade ao sistema eletrônico de votação. Possui um processador 18 vezes mais rápido que o da versão anterior. O teclado foi aprimorado. As teclas são preparadas para que seja evitada a repetição de número indesejado quando o eleitor for votar no seu candidato. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022.